Eu estou do tamanho de uma formiga, mano do céu, e eu mal consigo andar Galera, nesse jogo é o seguinte, a cada segundo a gente vai aumentando aqui o tamanho, né Vai ganhando mais pulo e também vai ganhando mais velocidade, ó Pode ver que eu nem consigo correr muito ainda, né Ó, meu pulo ainda tá bem baixo e eu tô bem pequenininho Já tô um pouco maior que uma formiga, eu acho que eu já tô tomando um cachorro, hein Então é isso, galera, quem quiser ver o level máximo de tudo Já deixa o like nesse vídeo, que aí eu vou ficar bem gigantão, bem veloz E também vou ter um super pulo aí, beleza Aqui o topinho do ação, quem quer uma vaca, mano, isso? Uma vaca dançarina, mano, é muito engraçado, eu falei Meu Deus do céu, galera Ó, se inscreve no canal, porque falta menos de 30 mil inscritos para chegar aí em 1 milhão e meio, galera 1 milhão e meio Depois de 1 milhão e meio, vamos para 2 milhões Já vi que tem muita gente que não é inscrito, como assim? Muita gente não é inscrito Então se inscreve aí no canal Vamos chegar logo nesse 1 milhão e meio Galera, se inscreve e ativa o sininho, que vocês não vão se arrepender Tô sempre postando novidades, coisas incríveis aí, né Então sempre trazendo os melhores jogos pra vocês, beleza? Ó, já tô quase no tamanho do adulto, né? Eu acho que eu já tô quase no tamanho do adulto Ó, esse maninho entrou agora O maninho aqui careca, véi E aí, maninho? Vamos ver como que ele é, ó Careca é o meu filho Ó, e outro filho Eu tenho dois filhos aqui agora, galerinha É o Gato Realista Aí, ó, o Gato Realista é inscrito mesmo, galera Aqui, ó, meu filho aqui, ó E aí, meu filho? Vamos crescer, vamos crescer, viu? A gente precisa crescer Agora eu preciso cair fora daqui, ó Porque logo, logo eu não vou conseguir sair não, galera, ó Falta bem pouquinho mesmo, ó Tá vendo? Pra bater ali a cabeça na porta Agora esse gigantão aqui tá tentando sair faz tempo e não consegue Eu acho que ele vai ter que resetar Ou sair do jogo e entrar de novo, hein? Tem como sair daí, não Porque, galera, sério Ele tá com a cabeça presa no teto ali, ó Quando ele tenta pular, fica bugando Olha só, vocês viram isso? O gigante tá tentando sair, galera Mas não tá conseguindo É, meu filho Eu acho que você vai ter que resetar Ou sair do jogo e entrar de novo Você não vai conseguir sair da casa desse tamanho, não Nossa, eu já tô aqui, ó No tamanho da porta Quase que eu não saía Então é bom sair logo, galera Porque senão depois eu fico preso ali Aí dá ruim, né? Então vamos ver aqui as comparações de tamanho, né? Nível 1, já consigo pular? Ó, consigo pular E tem gemas aqui no chão Que a gente pode tá pegando Pra comprar coisas na loja de gemas, né? Então vamos tá pegando várias gemas aí Porque com certeza vai ter como comprar muita coisa boa Tipo a bomba Aí tem várias outras coisas Então tem que tá pegando as gemas aí Ó, o gigantão Ó o tamanho das asas dele Vai voar Com certeza ele vai sair voando E ele tá bem veloz, hein? Eu também amantei minha velocidade, galera Ó, tô muito mais veloz Já estou muito mais gigante Deixa eu fazer uma comparação aqui, ó Com a porta da casa de novo, ó Ó, pra isso Nossa, mal entrei, galera Ó, entrei torto Mano do céu Se eu crescer mais um pouco Eu não vou conseguir entrar na casa Sério, eu não vou conseguir entrar na casa Então é isso, ó Esse é o meu tamanho comparado com a casa Daqui a pouco eu volto aqui E vamos medir de novo, tá? Vamos medir meu tamanho com a casa de novo Ó, nível 1 Consegui pular Eu ainda não consigo pular o level 2 Mas falta pouco Vai, vai, vai Quase Mano do céu Falta bem pouquinho mesmo, galera Deixa eu ver se eu pego velocidade E pulo com tudo, tá? Ó, corre, corre, corre Agora vai e pula É isso, é isso Consegui Consegui pular Olha o tamanho desses bonecos de neve Eu quero ficar bem maior que eles Lembre desse momento aqui nesse vídeo, tá, galera? Que daqui a pouco Vocês vão ver que eu vou estar maior Do que esses bonecos aqui Pega as gemas aqui no chão Pega as gemas Deixa eu ver o que tem na loja aqui pra gente 500 gemas Podemos comprar a bomba Aí tem um presente Que a gente dá 10 gemas pra todo mundo Aí, ó, eu, Marcos, 4, deu a todos 10 gemas É isso, eu, Marcos É nóis Tamo junto, maninho Muito obrigado por 10 gemas aí, hein E pode ver que tem aqui, ó Mudança de velocidade, né? 5.000 gemas A gente pode estar mudando a velocidade Vai dar o dobro aqui, ó De saltos E o dobro de velocidade 3.500 gemas E outro aqui, ó 5.000 gemas Já já eu vou comprar, tá bom, galera? Esse dobro aqui Já já eu compro É isso Vamos que vamos Será que agora eu consigo pular aqui o level 3? Vamos tentar pra ver, hein Nossa, é muito alto Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Porque é muito alto Mas eu tenho um plano, tá? Eu tenho um plano Esse jogo aqui, galera É aquele estilo de jogo Que a cada segundo Vai aumentando tudo, né? Então, tem jogo aí Que a cada segundo aumenta pulo Tem jogo que a cada segundo Aumenta velocidade Esse aqui é 3 em 1 Tá entendendo? Por isso que eu decidi gravar ele É muito interessante Gostei muito desse jogo Aumenta velocidade Aumenta o pulo E aumenta o tamanho Aumenta tudo 3 em 1 Ó, deixa eu subir aqui em cima Esse é meu plano Subir aqui em cima Agora pular direto pra lá Vai, vai, vai Ah, eu ainda não tenho velocidade E pulo o suficiente Pra conseguir alcançar Mas depois Esse plano vai funcionar, galera De subir aqui em cima, ó Pra gente pegar altura, entendeu? E depois pular E conseguir passar Outra parede ali, né? Galera, eu decidi Estar comprando logo aqui O dobro de salto E o dobro de velocidade Eu vou comprar com Robux Porque com gemas Vai demorar bastante ainda, né? Então tá aqui O dobro de velocidade Não é boost não É game pass ainda Então é permanente Aqui, ó, pronto, ó Mais 2 velocidade Mais 2 de pulo Eu acho que o tamanho Vai continuar aumentando Da forma normal, né? Vai aumentando o tamanho A cada segundo Mas aí Eu vou conseguir ser um gigante Muito veloz E ter um pulo Muito alto, galera Porque velocidade E pulo É o que a gente precisa Pra poder alcançar Os próximos levels ali Vamos ver agora, ó Aí, eu tô quase conseguindo já Nossa Já tô quase conseguindo Vou conseguir Consegui Consegui E vocês viram Que quando eu pisei ali Eu quase consegui também Pular pro outro lado, né? Então, ó Eu vou subir aqui em cima rapidinho Pronto Ih, eu tenho conseguido Vai, vou pular aqui em cima De novo, ó E agora eu vou pular Direto pra lá Vamos ver se dá certo Deu certo, galera Eu sabia que meu plano Ia funcionar De usar uma parede Para pular em outra E aí, logo aqui na frente Que é o level 5 Vamos ver o que que tem, ó Eu tô vendo ali Que tem flores gigantes Aqui, ó Tem várias casas Tem a torre Eiffel Tem prédio E eu quero ficar maior Que tudo isso aqui Será que eu vou conseguir Ficar maior do que a torre Eiffel? Será? Vamos tentar Ó, ali na frente Tem planetas Olha a lua O sol Galera, é muito gigante, véi É muito gigante E sabe uma coisa Que é bem curiosa É que assim A gente vai avançando E a gente acha Que não tá crescendo muito Sério Aqui eu acho Que eu não tô gigante não Parece que eu tô No meu tamanho normal Não parece, ó Que eu tô no meu tamanho normal Agora vamos voltar lá Pro mundo inicial, né A área inicial E aí a gente vai saber Se eu tô pequenininho ou não Mas como é que volta? Se eu fiz lá, galera Aquela estratégia De usar uma parede Pra pular pra outra E agora eu não consigo alcançar aqui, ó Eu não consigo Só se eu resetar Eu paro lá no início, né E é isso mesmo Que eu estou fazendo agora Vamos ver, ó Pronto, tô aqui no início Ó aqui, galera Comparação com a casa, ó Eu tô muito gigante E vocês viram que na área Que eu estava lá Parecia que eu não tava gigante não Parece que era o meu tamanho normal Eu decidi comprar uma bomba Será que vai dar ruim? Com certeza vai dar ruim Ó, Jeff Blocks lançou uma bomba, hein Ó o tanto de pessoas aqui, galera Vamos ver, ó Tem uma ali Tem uma aqui Cadê o gigante? Tá dentro da casa ainda? Não, já saiu Cadê a bomba? Onde é que a bomba tá caindo? Ô, a bomba aqui Mano do céu Corre Corre, galera Corre, ô, a bomba É muito gigante Corre, pelo amor de Deus Nossa, já foi Já foi, galera A explosão é muito grande Pega o mapa inteiro O jogo inteiro, na verdade, né Pega o jogo inteiro, ó O maninho aqui, ó Morreu aqui do meu lado Ó, não O maninho foi enterrado Com a metade do corpo no chão Não Eu acho que as pessoas Vão ficar bravas comigo Porque toda vez que usa a bomba Elas voltam tudo aqui pro início, né Como se estivessem resetando a conta Olha o tanto de pessoas, galera Aqui, ó Nossa, tá cheio de gente aqui, véi Vai dar ruim Gente, outra bomba Outra bomba, gente Ó o tamanho Agora eu vou ficar aqui Pra ver o que vai acontecer Maninhos Ó o gigantão Não, você vai morrer aqui Ó o nome do gigante É jegue o nome dele Nossa, acabou com todo mundo, galera A bomba é um absurdo Mas agora eu vou parar de usar Porque tá atrapalhando o jogo Da rapaziada, né Mas a bomba é um absurdo, véi Na mesma hora que bate no chão Explode tudo O jogo inteiro Olha isso Tão de gente ali, ó Que morreu Nossa, véi Tá caindo a cabeça do gigante Você é louco Aqui o nome do gigante, galera Jegue O nome dele é jegue, véi Mano, muito bom Vamos lá, então Ver se eu consigo voltar Pra onde eu estava, né Que é uma palha da torre Eiffel Pera aí, deixa eu pular aqui primeiro, ó Eu vou fazer de novo aquela estratégia, né De pular aqui em cima Aí, consegui? Não É, consegui não Vai, um pouco mais pra frente Pronto, agora consegui Aí, vamos Agora deixa eu parar ali em cima Não, eu queria usar essa parede aqui Pra pular na outra ali Dos planetas Não, na verdade é a área das flores ainda, né Ó Mas vamos tentar chegar lá Vai, vai, vai Nossa, por pouco Então vamos chegar aqui no level 5 Que é a área das flores Aí o level 6 Que é a área dos planetas, galera Não tem só a lua e o sol, não Tem outros planetas ali Eu quero saber quais que são Todos os planetas Daqui não dá pra enxergar não Tá muito escuro ainda Galera, já estou aqui Com quase 2 mil segundos Pode ver ali o tempo, ó 1930 Vamos ver se eu consigo Pular aqui de boa Nossa, tranquilo Meu Deus do céu Meu pulo tá muito alto Galera Se eu não tivesse comprado O dobro de pulo E o dobro de velocidade Eu não estaria pulando Tudo isso Pro meu tamanho Não era pra mim Tá pulando tudo isso Então o tamanho Ele continua aumentando A cada segundo aí Normal, né Porque eu não comprei O dobro de tamanho Se tivesse seria bom Mas não tem Então eu aumentei o dobro De velocidade E o dobro de pulo Então mesmo com esse tamanho aqui, ó Eu já consigo pular muito alto Ó pra isso A altura que eu pulo, meu fi Nossa, já vi os planetas Já vi ali vários planetas Eu vou pular aqui em cima, ó Ó Bem aqui em cima Vai, vai, vai Depois eu quero cair no último mapa lá Pode ver Tá aqui o planeta Terra Aí temos ali Júpiter Aí temos aqui Marte Aí temos a lua E depois o sol E agora vamos pular Pra última área Ó Essa aqui é a última área Mas não tem nada Mano do céu Não tem nada aqui não, galera Vou cair fora do mapa Eita Ó, não tem nada aqui Agora nessa outra área aí Tem abóbora É de Halloween, né Área de Halloween Mas não alcança ainda Mas eu tô quase alcançando A parede da última área Sendo que não tem nada ainda, né Só na próxima atualização aí Mas galera Você é doido pra isso? Tô quase alcançando aqui Olha só meu tamanho Comparado com a casa Mano do céu Eu tô muito gigante Galera, eu jurava Que eu tava só um pouco maior Que a casa Eu não sabia que eu tava Todo esse tamanho não Eu tô do tamanho de três casas Nossa, tô muito gigante Tá maluco Eu não tinha percebido não Ó, vamos lá Em apenas um pulo, ó Já vou direto pra área dos planetas Agora deixa eu subir aqui, ó Deixa eu ver de perto Como é que é essa área de Halloween, né Que é a última área até o momento Vai, pula isso Aí, consegui pular Pronto Fria, fria, fria Ah não galera Atravessei pro outro lado Atravessei pro outro lado Mas pode ver que tem fantasma Tem abóbora Ó, daqui dá pra ver ali, ó Tá vendo? Tem abóbora gigante Tem fantasma ali, ó É a área de Halloween Então é isso galera Se for o vídeo, né Zerir o jogo aqui Já não tem muito mais O que se fazer não Só ficar cada vez mais gigante, né Então é isso Muito obrigado a cada um de vocês Que assistiram até aqui Deixa o like nesse vídeo E se inscreve no canal, hein Tamo quase chegando na grande meta De um milhão e meio de inscritos E depois vamos rumo aos 2 milhões Nossa, 2 milhões Vai ficar um número muito bonito Então quem já é inscrito Compartilha esse vídeo Pelo menos com uma pessoa Que ainda não é inscrito Que vai ajudar demais, tá bom? Então é isso galera Não esquece de clicar nos vídeos Que estão aparecendo aí nas salas finais É nóis Tamo junto E até a próxima Falou! Tchau! Tchau! Tchau!